Fala aí amigos do asfalto! Hoje nós vamos começar aqui o nosso primeiro teste com a SJCAM Até o momento os vídeos que a gente estava tendo de moto aí era com a GoPro do nosso amigo Renato Drago Mas agora vamos fazer esse primeiro teste aqui com a SJCAM, preparei o microfone aqui para o lado de dentro Já estou vendo que ela está gravando aqui, então a luz já estava piscando ali e vamos ver Bom pessoal, esse vídeo de hoje aqui nós vamos falar de um assunto bem bacana Que é um novo quadro no canal, nós iremos fazer aí um quadro no canal Que vai ser tipo um mês arredondo, estágio 97 Só que a gente não vai falar de futebol, nós vamos falar de moto, entendeu? Então eu faço esse convite para vocês assistirem esse novo quadro Vai ser um debate, entendeu? Estamos procurando pessoas com a mente aberta Que estão com essa disposição mesmo de debater ideias diferentes Então vai ter o cara que vai defender o Militec, vai ter o cara que vai atacar o Militec Tem cara que é a favor do pneu de carro, o cara que é contra o pneu de carro Entre vários pontos e vai ter as opiniões, entendeu? Então eu acho que para sair um pouco desse negócio de formador de opinião De a minha opinião, o que vale a minha opinião Então certo ou errado, não, cara Vamos ver vários pontos de vista aí, entendeu? Estou pegando o pessoal que tem vários anos de motociclismo Então tem o pessoal lá do grupo da Rayabusa Tem o pessoal que eu já andei muitos anos aí na estrada Pessoas que eu conheço há muito tempo e gostam de moto Então vamos debater essas ideias, né? E é um convite aberto, viu, meu? Se você quiser participar aí É um convite, né? Não tem remuneração O canal está começando agora Então é uma ideia, gente De a gente debater e você poder debater, entendeu? Então está aberto para todo mundo Se você tem uma opinião diferente das que estão lá E aí conforme a gente for aprendendo a lidar com esse tipo de programa E a galera for gostando De repente a gente abre e tem uma pessoa que está assistindo no link, entendeu? Tem formas disso acontecer A pessoa me chama lá no Instagram, no direct Eu passo para ele o link da reunião Ele coloca o link e autoriza a entrada Então assim, pessoal, né? Não tem... Não tem uma ideia do que vai acontecer ainda, né? Mas nós estamos com 16 pessoas nesse grupo E esse grupo, cara, já estão debatendo as ideias Então, pô, meu Tem cada figura lá que se eu for falar nome aqui Vou pegar um cara que está mais quieto Vou pegar um cara que tem uma ideia diferente aí E vou deixar para trás Então, cara, é... Como são... A regra está clara na descrição Cada um que entrou Eu falei qual que é a ideia do grupo Então, cara, é assim Cara, se quiser participar o convite está feito E... Mas não vem se arrepender depois, lá Que me contrariou Que falou que o meu estava errado Que falou que minha ideia é fraca Meu, é um debate, velho Uma roda de amigos ali Imagina você na resenha num bar ali Como é que ia ser, entendeu? Então, se você nunca participou de uma resenha no grupo Não participe de... De uma resenha de bar, assim, né? Entre amigos Não participe, cara Desse grupo Porque esse grupo Realmente, independente da sua opinião Ele não é para fracos, entendeu? Então é isso aí, pessoal Espero que gostem É... É um piloto Né? Nós vamos fazer algumas edições aí E conforme for o andamento A gente vê se... De repente começa a profissionalizar Analisar esse quadro aí Tá bom? Então é isso aí Para quem não está inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho E um forte abraço